salve meus queridos como é que vocês estão tranquilidade falando também para mais um vídeo aquele jeitão hoje a gente vai falar sobre profissões né uma em específico certo porque no mercado digital hoje a gente tem várias inúmeras profissões para você começar porque muita gente não quer fazer faculdade não quer fazer né não sei medicina mas precisa dar duro em alguma coisa certo porque você não vai conseguir investir em tráfego você não vai conseguir investir em nada se você não tem uma profissão e de preferência uma profissão mais estável certo hoje em dia a gente tem algumas que seria aquela questão do gestor de tráfego que seria aquela questão do copywriter e assim são profissões que são muito mais freelancer do que a nível de contrato certo às vezes você pode acabar sendo um gestor de tráfego excelente durante um tempo mas às vezes você passa por um processo de tomar muito ban às vezes você perde muito cliente e assim às vezes é um cenário ruim certo então você precisa de uma segurança maior para poder estar rodando seus anúncios certo porque não adianta nada você investir um monte de grana em anúncio e não conseguir pagar suas contas e hoje eu vim trazer essa produção que é a programação tá eu acho que é uma das melhores profissões para você estar começando tá recomendo sim que você comece uma faculdade tá claro que muitos empregos muitas muitas empresas aí não precisam né não requisitam que você tem uma faculdade mas é muito importante você ter porque aumenta seu leque de oportunidades certo então assim você estar disposto a entrar para estágio é muito mais interessante também por conta da sua escala de aprendizado certo e fica muito mais interessante tá para você pegar coisas mais simples entendendo melhor e não precisa ser um completo gênio né não precisa de nada disso sabe as pessoas pensam que nossa ver aquele HTML um código pela primeira vez já fica assustada e assim é muito mais regra de negócio do que programação em si tá quando você está começando e por experiência própria o que mais vai ganhar assim seria as regras de negócio é você entender o que é programação saber mexer naquela linguagem moldada não precisa aquele software aquela ferramenta que aquela empresa que te contratou trabalha parece muito complexo mas não é é muito tranquilo de cara é muita coisa para absorver mas você precisa estar disposto a dar cara a tapa certo para você ter noção é um salário muito bom né principalmente para você que é jovem aí ou tá começando a vida é um salário excelente tá até para estagiário é muito tranquilo é muito tranquilo e só para te provar aqui nos últimos no último mês foram abertas 6.398 vagas remoto tá aqui é a principal de é uma das principais linguagens de programação que você pode estar procurando tá que o mercado mais procura e para você ter ideia isso que é bastante coisa mas tem várias outras linguagens tá não muda muito de uma para outra algumas algumas tem uma forma de trabalhar com números com tipagem né se é um número se é uma letra né que seria a questão eu digitei um número ou uma letra isso influencia muito tá parece prestagem aqui digitando mas influencia muito na programação para uma empresa né mas a diferença entre uma linguagem e outra é basicamente isso tá algumas são bem mais simples de entender por exemplo javascript é muito mais simples de entender do que java e assim o importante é você tá estudando tá se profissionalizando para poder estar trabalhando tá você quer entrar no mercado digital para você precisa de muita grana para rodar tráfego e isso aqui para você que está começando a vida né provavelmente ainda mora com os pais ainda mora com alguém enfim é uma ótima oportunidade para você estar colocando dinheiro na mesa né dinheiro em casa ajudando e ainda sobrando grana tranquilamente para você investir em tráfego investir na bolsa investir no que você acha importante investir certo existe um processo de aprendizado aí na minha opinião de uma escala de sete meses tá mas é um processo tranquilo você não precisa ficar ansioso vai devagar mas é importante pelo menos uma hora por dia você pega ali existem vários sites que você pode estar estudando comece uma faculdade se você pode tá existe uma mensalidade aí que você começa pagando 150 reais aí na estácio depois vai aumentando eu faço lá né recomendo e é uma oportunidade muito boa eu consegui os meus primeiros dinheiros para investir em tráfego para tentar validar alguma coisa com essa oportunidade eu trabalhava como jovem aprendiz só que eu não conseguia com a quantidade que era me que me pagava o suficiente para conseguir investir era um pouco frustrante e agora eu consigo e agora eu consigo tranquilamente é investir em tráfego tá e na bolsa e várias outras coisas é muito 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 gratificante principalmente pelo tempo que eu fiquei estudando e tudo mais e assim eu espero que te falando isso você consiga tá tá até a força de vontade para levantar e estudar sei que não é fácil tá eu sei que tem muita gente que fica deitado o dia todo na cama igual eu ficava sabendo o que deveria fazer o que deveria ser feito não conseguiria só que isso é falta de rotina né a partir do momento que você cria uma rotina vou estudar é uma hora por dia é a sua rotina eu vou acordar vou fazer minhas coisas depois vou estudar vou estudar primeiro mas cria uma ordem que seu cérebro se adapte né então assim salário mínimo aqui de um programador júnior é no mínimo aí 2.500 tá eu não vou falar que é a nível de salário da minha empresa tá não vou falar por questão de ética vai que alguém vê o vídeo vai que a empresa vê não gosta mas é um salário bom você deve considerar isso da programação porque você não vai ter que precisar passar 5 anos de sei lá viajar para outra cidade para estudar lá seus pais vão gastar muita grana para mandar grana para você você vai ter você vai ter que achar emprego lá e ficar muito corrido pegando ônibus então assim é é uma oportunidade que quem consegue sabe o valor e preza sabe então aquilo você estuda projeta vê na sua consciência e aplica né e você consegue e assim é muito importante você sempre tá aplicando pra vagas tá tem algumas vagas aqui que são externas né né mas vá por essas aqui de candidatura assim de candidatura simplificada então assim você vai ter que criar sim um perfil no LinkedIn tá então basicamente aqui tem o meu perfil né você vai postar o que você conhece onde é que você já passou e tudo mais tá e isso aqui é muito importante velho você vai ter basicamente tudo que é disposto né você vai ficar de casa vai conseguir tocar seus projetos assim terminar o trabalho você já vai conseguir fazer outra coisa principalmente no mercado digital sabe então assim fica muito mais fácil empresa se locomover tanto você vai ter auxílio é auxílio é auxílio como fala auxílio home office então assim tem inúmeros benefícios é a profissão na minha opinião melhor profissão não sei se a melhor para ganhar dinheiro porque gestão de tráfego tem um potencial muito maior tá talvez social media também só que a segurança dos dois é muito instável você tem que conhecer as pessoas certas e os negócios corretos e gestão de tráfego você tem que ter as técnicas corretas e a curva de aprendizagem é muito mais subida e descida do que programação que é uma subida enquanto mais você conhece dados linguagem mais empresas vão atrás de você quanto mais frameworks e tecnologias que a gente chama né pra linguagem de programação é mais tecnologias você só saber melhor então isso aqui por exemplo javascript é uma linguagem de programação e voijs react é uma tecnologia que usa javascript então você pode colocar a base que você sabe né esses dois aqui que eu sei de base e ponto net a spinnet é do c-sharp né você pode colocar isso aí posta seus projetos entende o que é o github tá muito importante você fazer seus primeiros projetos criar um sisteminha isso é muito assim muito simples hoje em dia pra mim só que eu tinha uma barreira de entrada tão forte na minha mente que eu nem ia conseguir ir e ficava dando erro no log e sabe essas coisas vão sair diárias essas coisas você vai ver que é muito normal muito comum você só precisa ter uma segurança maior de entender que você consegue resolver qualquer coisa qualquer coisa pode ser resolvida tudo tem um motivo pra acontecer então assim na minha opinião é a profissão mais segura que a programação e ao mesmo tempo você pode ganhar muito dinheiro tá se você aprender inglês ainda mais e dependendo da empresa que você vai mesmo em real você ganha muita grana como o júnior mesmo com o primeiro passo de programação aí tem o pleno e o sênior que já é o nível mais avançado que você pode nem chegar aí né você pode pegar só a grana ali pra se tornar alguém no digital ali que começa com o dropship ou com outra coisa mas eu acho que é uma profissão que você sempre deve estar estudando tá porque se o negócio digital não der certo a primeira vez vai ter que se sustentar e na minha opinião por trabalhar de casa e otimizar o tempo de ter que sair do trabalho ir pro trabalho e voltar do trabalho assim que você termina né no na programação você já vai lá pro teu ver seus anúncios ver seu negócio de dropshipping enviar produto enfim o que você quiser começar no digital então sabe é uma vantagem muito grande além de ser na minha opinião a mais segura né porque a partir do momento que você entende as regras de negócio daquela empresa de como é que ela usa a linguagem sabe você se torna uma ferramenta chave ali pro funcionamento eles vão querer manter você pra que não precisa encontrar toda pessoa que vai ser outro processo de aprendizado porque assim por mais que você saiba a linguagem ali muito sempre que você troca de empresa até o programador mais foda que tem você demora um pouquinho pra entender o que que tá acontecendo ali quais são as regras tá então assim é muito normal beleza não tem nenhum gênio fora da claro que tem tudo tem né até o gestão de tráfego tem o cara mais foda ali o cara que realmente sabe fazer a gente sabe fazer a parada e a requisitado mas são pessoas fora da curva né então ainda mais a programação é muito difícil você ver uma pessoa que sai de uma empresa que tava dominando aquilo vai pra outra que paga melhor e quer dominar aquilo ali de cara não dá tem que aprender as regras certo claro que na minha opinião pra ele dar uma manutenção no código que seria corrigir bugs seria muito mais fácil mas assim entra na programação ela tem um potencial um pouco menor mas ainda dá pra ganhar muita grana se você quiser se forçar ainda mais mas gestão de tráfego e claro social media tem um potencial muito maior mas a segurança muito menor então assim na minha opinião é definitivamente programação a área que vai mais dar segurança no que você quer fazer que é ter dinheiro para investir em tráfego né ainda colocar dinheiro na mesa então assim adiciona pessoas entende como o link funciona tá cria uma conta aí agora é tranquilo muito fácil ela é bem autoexplicativo tá bom e esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado espero que você comece a estudar programação na minha opinião é o futuro cada vez mais a gente vê a automação de muitas coisas as pessoas ainda tem boato que programação também vai ser automatizada mas quem é que vai programar a programação entendeu então não fique preso a especulação comece logo tá me falaram é me falaram que programação ia ser é substituir né que era uma perca de tempo eu tô aqui né podendo investir em tráfego podendo investir na bolsa realmente não é fácil tá diariamente é um desafio você não sabe se você vai conseguir resolver um item você não sabe se você vai conseguir realmente desenvolver aquilo só que é você correr atrás né muita coisa que eu pensei pude sei que eu não vou conseguir de jeito nenhum e eu consegui né principalmente nos meus primeiros dias então assim é realmente você buscar tá porque nas empresas tem pessoas muito valiosas muito gente boa que basta você tirar dúvidas tá e a galera muito aberta a tirar dúvidas tanto de programação porque sabe que todo mundo passa por um processo ainda mais por exemplo eu que tava no meu primeiro momento ali de programação a nível profissional mas é isso tá então estuda começa a maior profissão e mais segura na minha humilde opinião para começar a investir em marketing digital e ter dinheiro para tráfego claro não tire as outras possibilidades de querer ser um gestor de tráfego local de querer ser um copywriter isso aqui é só uma ramificação alternativa que na minha opinião é a mais segura das alternativas tá então é basicamente isso valeu um abraço do Paulão deixa o like aí se inscreve no canal e tamo junto valeu